Olá, meu nome é Andréia, se quiser dar um like aí, eu vim trazer pra você aqui sobre a batata doce. A batata doce é uma fonte de riqueza, de energia. Você que é marombeira aí, é bom pra parte muscular. E eu vou fazer aqui uma dica pra você, pra tirar sua dor de estômago. Às vezes você tem muita dor quando come, mal-estar. Ela tem antioxidantes que ajudam a desinflamar, a limpar todo o sistema digestivo. Você vai pegar a batata doce, vai descascar ela, vai pegar um ralo, vai ralar todinha. Depois que você ralar, você pega da vasilha onde você ralou, você vai espremer o sumo dela, voar na peneirinha, espremendo e bebe o sumo em jejum, todo dia em jejum até você melhorar. Você vai ver que teu estômago não vai doer mais, o incômodo vai passar, porque ela vai agir no teu sistema digestivo. E ela é boa também pra imunidade, tem vitaminas, fonte de energia, você vai se sentir melhor. Então, faz essa dica da batata doce pro teu estômago, pra inflamação do teu estômago, pra você ter uma alimentação melhor, se você quer comer alguma coisa, não consegue comer, porque isso incomoda e é muito ruim mesmo. Então, faz essa dica que você vai melhorar. E um forte abraço!